E aí galera, tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de last day, último dia na terra galera Olha isso aqui, vou abrir pra vocês aqui ó, sete baús do vendedor galera Olha aqui ó, caixa de arma galera, será que vai vir coisa top aqui? Tem que vir pelo menos três armas de fogo, tá de bom tamanho galera Tá top demais, mas antes galera, eu gostaria de falar pra vocês que eu postei um vídeo mais cedo de como conseguir ouro Como conseguir dinheiro pra você investir no jogo, beleza galera? Vocês tem que seguir aquele passo a passo, assiste o vídeo até o final Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir a meta de conseguir juntar um dinheirinho aí pra vocês trocarem aqui na loja aqui ó, do jogo aqui ó galera Olha isso, a loja do jogo, pá, vocês vão poder comprar as paradinhas que tem aqui, beleza? Mas segue lá, o link vai estar na descrição, depois que vocês assistirem esse vídeo aqui, vai em peso lá, beleza? Beleza? Assiste o vídeo até o final que é interessante e vai ajudar muita gente, inclusive a mim, vai ajudar eu também E eu vou estar trazendo um sorteio pra vocês galera, no fim do mês eu vou estar trazendo um sorteio pra vocês aí Graças à ajuda de vocês aí pro canal, beleza? Mas se liga, vamos ver o que tem pra gente comer aqui, não tem nada pra gente comer, nós estamos com fome né galera? Mas tá maneiro, vamos lá ó, tem esse baúzinho aqui pra abrir aqui, vamos começar Vou fazer o seguinte, vou comer uma paradinha aqui galera, vou comer uma paradinha aqui, senão vou morrer de fome Vamos lá, vamos comer do rebifão desse aqui, show de bola Vamos lá galera, vamos lá, vamos começar a abertura aqui Antes de eu começar, eu gostaria de pedir o like de vocês, a inscrição de vocês e marque o sininho, beleza? E você que já é inscrito, já sabe qual esquema pra ajudar o tubarão, beleza? Vamos lá galera, vamos lá, vamos clicar nesse aqui, vamos abrir, olha isso Opa, tá bonito, tá bonito, veio aqui pra gente o devastador pontudo, top demais Agora vamos nesse aqui galera, vamos nesse aqui, pensamento positivo, tem que vir arma boa galera, arma boa Vamos lá, vamos colocar os ar, opa, olha isso ó, massa de serra, tá maneiro, tá maneiro, não veio de fogo ainda, mas tá maneiro Vamos no primeiro lá galera, vamos no primeiro, pensamento positivo, tem que vir coisa boa pra gente galera, tem que vir coisa boa Vamos lá, hum, a faco, a katana do samurai né, show de bola, rapaz, não vai vir uma arma de fogo cara, que que é isso? Vamos nesse aqui galera, vamos nesse, que é, tomara hein galera, tomara, hum, rapaz, não vem não, hein, racha a cuca Faltam três baú pra gente abrir, vamos abrir esse aqui, é galera, pensamento positivo aí pra vir umas coisas boas pra gente, vamos lá Uhul, que 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 é isso galera, top demais, uma espingada galera, nós acho que já temos espingada aqui suficiente pra chegar lá no big hein galera Pra invadir o big, vamos abrir esse último aqui, vamos ver se a gente consegue uma parada de maneira aí, olha isso Um devastador de novo galera, olha isso ó, devastador pontudo último galera, pensamento positivo, já consegui as pingadas, já tô feliz Vamos lá galera, é agora, é agora, opa, top galera, olha o nosso arsenal aqui, ficou massa Galera, não esquece de passar no link aí que vai tá na descrição aí, vídeo de como vocês conseguirem ouro, conseguir dinheiro aí pra poder investir no jogo Valeu galera, e agora o que a gente vai fazer aqui, vamos partir com tudo pra floresta aí Aquela floresta lá, contaminada lá, floresta não né galera, vamos na pedreira mesmo, vamos na pedreira, vamos invadir a pedreira com tudo E vamos que, vamos que, tomara que não tenha o big one lá pra pegar a gente lá, porque o bichinho tá carne de pescoço, tá perseguindo Cara, eu não consegui jogar nem sexta e nem sábado, porque ele não deixou invadir essa floresta e a pedreira nível 3, beleza? Mas vamos lá, vamos que, nós aqui é carne de pescoço, é insanidade pura malandro Vamos lá, vamos entrar aqui, vamos torcer pra que venha coisa boa galera, vamos torcer pra que venha coisa boa Beleza, deixa o like aí galera, compartilha o vídeo com o amigo de vocês, vai ajudar demais o canal, vamos lá, que demora pra caraca aqui né galera Demora muito, beleza, show de bola Já vamos começar aqui ó, colhendo essa frutinha aqui, que ajuda demais né galera Ah, tem que mudar a arma aqui rápido Tem que mudar a arma aqui rápido, demora aqui ó, vim com pouca arma galera, não me liguei Não me liguei na estratégia, esqueci desse detalhe, beleza Toma, show, já partiu pro Beleléu Já partiu pro Beleléu, show de bola, vamos dar a volta de novo aqui galera Vamos dar a volta de novo aqui, vamos pegar essa paradinha aqui pra gente poder fazer a nossa picareta né Porque aí é top O camarada não deu uma porrada na gente né galera, não deu uma porrada na gente, beleza, show Pega a pedra aqui, que aqui é tudo normal Ai, já tô sujo galera, que que é isso? Eu esqueci de tomar banho cara, era pra ter tomado um banho lá, mas tá maneiro Vamos que vamos que a gente vai conseguir nosso objetivo aqui, vamos pela beiradinha aqui galera Se vier o big a gente corre metendo o pé né É, 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 olha isso Cadê, cadê, vem, vem pro papai, vem, cadê os verdinhos, os verdinhos já tá tudo com medo da gente galera Tá tudo com medo da gente, sabe que, ó Vem um gordão ali ó galera, vem um gordão ali, show Mete o pé, show, olha isso galera Ele tirou 12 nosso cara, quebrou aqui Vamos pegar o devastador aqui de novo, pá Ih, quase galera, toma, caiu, caiu Ih ó, vamos botar aqui no... Opa, esse devastador dele aí vai ajudar a gente hein galera Show Come aí, 100% Cadê galera, cadê o devastador aqui, show Vamos pegar, rapaz Agora sim deu bom hein, o devastador dele top galera, top mesmo Vamos pegar o... Ah, veio o cachorro cara Tem que ficar esperto pra gente não se sujar hein galera Aí ó, a camisa, a camisa dele, cadê a beleza, show de bola, pega aí Vamos, o que que falta aqui pra gente pegar aqui galera Tem nada aqui pra pegar aqui desse camarada aqui, vamos ver O boné eu coloco aqui no lugar da semente A calça eu coloco no lugar da pedra, beleza, show de bola Vamos comer a carne desse... Desse bicho aqui, show Vamos lá galera, vamos pro nosso objetivo aqui O gordão dropou o que aqui pra gente? Cartão hein galera Dropou... Ih, drobrou... Caraca Enrolou o meio de campo aqui galera, vamos lá Tá vindo o verdinho aqui ó, ah esse verdinho quer vir na mão Beleza, show Mais uma, show Capotou, capotou aqui galera, show de bola Vamos lá, vamos dar a volta aqui Rapaz, aí tem pedra pra caramba rapaz, top Agora sim nós estamos bonitos na fita Ah, veio o au au aqui né, vamos pegar esse lobo raivoso aqui Vamos comer a carne dele ali, beleza, show É galera, tá massa hein, tá massa A estratégia é essa daqui, se não tiver o big vocês vão de boa Detonando geral Vamos lá com 90 de vida aqui ó, de ponta a ponta Pega essa semente aqui Aí ó, veio ele ali ó Rapaz, veio outro boot galera, outro boot aí ó Olha isso Hihihi, moleque Aí sim, aí sim Beleza, pega o que dele aqui Vamos pegar o que dele? Pegar nada, vamos comer essa fruta aqui, show Tem a água Ah, ainda bem que ele veio na mão né galera Não veio cuspindo na gente Se vem cuspindo na gente aí quebra firma Carinha, vamos comer essa carne aqui Vamos beber essa água Vamos beber essa água Rapaz, vou jogar aqui nesse couro aqui cara Vou jogar nesse couro aqui Vou jogar no lugar dessa pedra aqui Vamos ver nossa roupa aqui, como é que tá nossa roupa Nós estamos bem na fita, estamos bem na fita Estamos bem na fita Vamos botar aqui no lugar da água A água vou pegar e vou beber logo Isso aqui galera, isso aqui que... Ah, mochila Rapaz, eles não estão cuspindo na gente mais não galera Que isso hein Assim é fácil demais cara A gente fica enrolado aqui cara Ficando essas paradas aqui A gente se enrola um pouquinho Beleza, vamos jogar no lugar da madeira aqui Vamos beber outra água aqui Vamos jogar essa camisa aqui galera A camisa a gente joga no lugar de que? Ah, da mochila Show de bola Estamos bem na fita aqui galera Estamos bem na fita Depois a gente vai substituindo Se vier alguma coisa diferente aí Beleza? Vamos até o final lá Que aí acho que acabou os verdinhos Se a gente chegar até a moto lá E não acontecer nada É porque acabou os verdinhos Beleza? Vamos comer aqui a carne aqui 91 Caraca, o que que tá vendo ali cara? Tá vendo o gigante ali ó Ah, tá vendo esse otário aqui? A gente sapeca ele Show Sapeca ele aí ó Ah moleque Show Tá muito top Tá muito fácil aqui destruir esses gordão Entendeu? Show Já era Capotou aqui Pega uma paradinha aí Toma full de pano Pega fruta Beleza galera Vamos comer essa carne aqui ó Vamos ver se enche aqui ó Ó, já abrimos um espaço aqui pra gente aqui Valeu? Então vamos lá Vamos com tudo Se liga na estratégia galera Eles vêm atrás de você Não precisa você ir pra meiuca Valeu? Não precisa desespero pra ir pra meiuca Vamos guardar algumas paradas aqui no No nosso baú aqui galera Vamos jogar aqui esse transmissor aqui E vamos guardar O Racha cuca Racha cuca Vamos guardar o pé de cabra Vamos guardar o pé de cabra aqui Que a gente já Tem mais espaço ali pra gente pegar as paradas nos caixotes Beleza? Vamos lá Vamos com tudo aqui ó A estratégia agora Que você já deu a volta olímpica Que já pegou todos os verdinhos Que ele vem em cima de você Você vem aqui ó Dessa ponta aqui E atravessa Que aí você vai pegando os baú que tem Beleza? Então se liga na parada aí A tela do meu telefone tá Acendendo E apagando Não sei que parada é essa daí Tá estranho ó Veio outro verdinho aqui ó Ele sujou a gente Impressionante Já veio Já veio um montão aqui galera Veio um montão aqui Hi 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 Show Show de bola Ó ó Que isso Que isso galera Que isso Eles estão carne de pescoço Eles estão carne de pescoço Rapaz Vamos ficar correndo deles aqui ó Deixa eles Show Beleza Show Hi 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 Corre aqui galera Corre aqui Mete o pé aqui pela Pô eles estão correndo mais do que a gente galera Ó Come uma parada aí Vamos ficar full hein galera Vamos ficar full Beleza Cadê hein Cadê hein Aqui galera Deixa eu meter o pé aqui Que tá vindo todos eles de uma vez aqui Tá complicado hein Tá complicado Vamos lá Vamos Vamos equipar aqui galera Vamos nos equipar aqui Vamos comer essa fruta aqui Pra gente ficar full Beleza Show Já vou pegar o pé O racha cuca Vamos botar a calça Vamos colocar a bota Vamos colocar o A touca E boa Vamos voltar com tudo galera Vamos voltar com tudo aqui ó Vamos comer aqui Vamos voltar 100% 100% E vamos lá Que a gente vai destruir geral Vamos destruir geral Porque aqui nós é Tem que limpar aquela floresta todinha ali galera Limpar a floresta todinha ali E vamos lá Vamos com tudo aqui Que a gente vê Que a gente faz galera Ó Com certeza ele vai vir aqui ó Já era Esse aqui já caiu Show Já caiu também Vem um gordão Beleza Top Nossa roupa já foi pro Beleléu Mete o pé aqui ó Arranca Arranca Eles mesmo Estão se matando ali Show Boa garoto Boa Sapeca ele Ih mais uma Caraca Olha onde eu joguei Vamos pegar o que aqui Ah tem aqui uma paradinha Pra gente pegar aqui Show Tomo bem na fita Esse aqui foi muito legal Cartão R Aqui tem Corda Tem as paradas Vamos ver Ficou aqui pra gente aqui né galera Vai que ficou coisa boa pra gente aqui Ó Não dá Já era Arranquei o coração dele Beleza Show de bola Ih moleque Mais um aí Já era Cara Esse racha cuca Porra me deixa louco Vamos lá galera Vamos lá Vamos ver que Ah tem um palhaço aqui com corda Ih rapaz Tem uns cartão Viu Não sei pra que vai servir Esse cartão aí no futuro aí galera Mas sei lá Tem que ter um montão de cada ali Vamos comer aqui Umas frutas aqui Pra gente poder Ficar 100% Boa Caraca As frutas ajudou pra caraca hein galera Vamos lá Vamos lá Vamos de ponta a ponta aqui Vamos com racha cuca mesmo Que se vier Que essa floresta Essa pedreira aqui é complicada né galera Vamos lá Vamos lá Vamos pegar Vamos pegar logo esse otário aqui Vamos lá Não destrói não Pensei que destruía uma Uma destruía ele Beleza Tá maneiro Show Vamos lá Vamos lá Pega fruta aqui galera Pega fruta De ponta a ponta Cadê os baús dessa Dessa parada aqui rapaz Cadê Beleza Arranca tudo aí Arranca as pernas dele Vamos lá Vamos lá Aqui Mais aqui Pega esse otário aí galera Que isso Vou comer a parada aqui Vou Vou colocar essa parada aqui Beleza Show Arrancamos o cucurucu dele Tem bota aqui pra gente Não tem bota galera Acabou nossa bota aqui Vamos pegar aqui Beleza Show Olha isso aqui Tem um baúzinho aqui Tomara que tenha uma parada boa pra gente Tem outro baú ali na frente Então já fica ligeiro aí Como é que a gente vai fazer Já fica ligeiro aí Beleza Show Aqui galera A água vou deixar pra cá Vou beber água aqui Vou jogar essa parada pra cá Vou jogar essa parada pra cá Show de bola Vamos aqui no objetivo aqui Galera Pega essa madeira aqui mesmo A gente detona ele fácil Com essa madeira aqui Boa Vamos ver Show Show galera Rapaz Eu só quero os caixotes Quero mostrar pra vocês aqui Os caixotes aqui Vamos que vamos Vamos lá Vamos lá Pegou aqui Beli Rapaz Vou tirar a corda galera Vou tirar a corda Vou botar o pneu aqui Cadê a calça Vou botar no lugar da calça aqui Beleza Então vamos lá Vamos lá Tem um baúzinho aqui Vamos pegar logo esse otário aqui Caraca tem mais dois Ah não Esse aqui eu já abri Esse eu já abri Tá certo Vamos pegar esse otário aqui Que a gente não Não tá Ah ali O baú tudo junto ali galera A gente pega Abre ali Encerra a parada aí Valeu Encerra a brincadeira Vamos lá Abre aí que Tem mais um ano em cima E fica top Fica tudo nosso Vamos lá Beleza Vamos começar Tá duro aqui Agora tem um baúzinho aqui A gente pega e encerra o vídeo galera Vamos ver o último baúzinho aí E a gente finaliza aqui galera Não esquece de passar Que eu trouxe coisa boa pra vocês hein galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Tamo junto Abração Fui E aí